Olá meus amigos do canal, vocês estão vendo aí gente, eu estou indo fazer um pequeno jardim e aí eu misturei um pouco de areia, uma pá de areia, umas duas pá de esterco de gado e uma pá e meia mais ou menos, duas pá de terra, para poder estar fazendo a composição e para poder estar fazendo, plantando as mudas que eu ganhei, aí se você não é inscrito se inscreva e acompanhe aí com nós aí o canal. Um pouco de esterco de gado, eu estou misturando aqui, a areia é importante para poder ficar está bem fofo, para a raiz da planta ficar boa né misturei aqui, pode pegar na peneira aqui, passar na peneira e tirar também essa sujeira também, fica melhor de mexer né A muda que tem muito esterco de gado, eu vou estar pegando as vases aqui, estou mostrando cedo aqui agora Música 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 Só que as minhas vases vai ser poucas, vou ter que estar arrumando mais Música Música Para vocês verem, que bonito aqui Música 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 E agora eu vou estar plantando aqui, e vou estar mostrando para vocês aí. O importante é você apertar bem o pé da muda, para ela poder enraizar. Comecei agora a plantar essas flores diferentes aqui, para poder colocar em volta do poço de peixe. Aí a cada muda é mais bonita que a água, tá para vocês verem. Esse aqui é um cacuzinho, essas mudinhas tudo foi a minha tia que me deu. Aí uma já pronta aqui ó. Vou falar com vocês a verdade, plantar é uma terapia para qualquer pessoa né. Essa planta é como se tivesse uma terapia. As vazias que eu arrumei, é vazia velha ali de sorvete, tipo umas manteigueiras. Aí vou estar arrumando mais para poder plantar o resto, porque são muitas mudas. A mistura que eu fiz aqui ficou muito boa por sinal. Para falar a verdade eu não sei o nome de quase nenhuma dessas plantas. Mas vocês podem estar deixando no comentário aí o nome delas. Para mim sabe aí direitinho que eu não sei não. Como se diz o caso né. Sou marinheiro aí de primeira viagem. Vai aprendendo uns com os outros né. Vai para vocês verem. Essa aqui, eu acho que se fala estrela do mar. Quando ela cresce, ela fica parecendo uma estrela. Quando ela cresceu, ela fica parecendo uma estrela. Agora, eu vou ficar amando também. E aí, eu só vou cooperar, então, com os outros. Vai nadar. Vai me dar um monte de pedaço. E aí, eu acho que é um monte de pedaço. Meio de pedaço, mas parece que esses são os termos de pedaços. Alguma suculenta, eu acho que chama suculenta mesmo. Vai dar um jardim muito bonito, né? Essa aqui eu acho que é uma bromelha, essa aqui eu não vou pôr lá na terra não. Acho que tem que pôr na madeira. Aí, ó. Pra quem gosta de plantar, né? Outro cacto. Esse eu acho que é outra espécie. Acho que tem uma suculenta, né? Apertar bem, pessoal. Pra poder, pra você jogar água, a planta não tombar, né? Apertar bem o pézinho. Outra suculenta, ó. Bonita também, né? É, minhas vazias acabou. Agora vou ter que arrumar. Mais vazia pra tá cantando o resto. Mas esse vídeo aí foi mais pra mostrar pra vocês o que eu tô fazendo aqui no jardim. Na realidade é pra mim colocar em volta do meu posto de peixe. Aí, pessoal, ó. Essas são minhas primeiras plantas. É. Eu tô fazendo as mudas aqui. Eu vejo as mudas. Agora vou ter que tá aguando. Sobrou bastante aqui ainda pra tá plantando. Vou ter que tomar mais vazia. Aí, ó. Cada uma é mais bonita que a outra, né? Algumas dessas aqui, hein? Você moia só no início. Depois quase que não precisa de moiar. Porque essas são plantas que gostam de pouca água, né? Principalmente esses cactos, hein? O que que eu tô querendo? Eu tô querendo colocá-las em volta aqui do tanque de peixe, ó. Ó os peixes aí, como é que tá, ó. Pra quem tá acompanhando aí, ó. Pra você ver, ó. Os lamborezinhos que eu peguei outro dia. As tilapas também tá... Tá junto. Por sinal, a tilapas tá muito bonita. Adaptaram bem. Aí, pra quem fala aí que tem que oxigenar a água, gente, aí, ó. Essa água aqui tem dois dias. Já tem dois dias que eu não tô oxigenando. No fundo, lá, é resto de ração que vai caindo. Como não tem uma sucção aqui ainda, aí vai acumulando. É... na realidade, tinha que ter um motor pra puxar essa... Essa água pra poder tá julgando lá. Então, é isso aí, pessoal. Esse foi mais um vídeo aí das plantinhas que eu... Usar as mudas aqui, né? É... Se você gostou de... Ver como eu fiz aqui essas mudas aqui. Deixa o like aí. Compartilha. E se inscreva no canal. Deus abençoe a todos. Forte abraço. E se inscreva no canal. E se inscreva no canal.